Mano, esse round aqui eu vou tentar dar só no scope, porque eu quero perder, velho, eu quero jogar mais rounds de TR, senão não vai dar nem tempo de pegar K. Então vamos só fazer uns no scopes aqui, só no scope do bom. A granada pode também, né? Granadinha pode, padrão. Ah, aí tá de brincadeira, né, mano? Até no scope eu acerto o bagulho, aí não tem graça nenhuma. Por acaso você tem o sonho de se tornar um pro player no CSGO? Então eu apresento para vocês a plataforma do Dream Team.gg. A única plataforma que iria te ajudar a achar um time ideal, disputar campeonatos e ganhar dinheiro em premiações no Dream Team.gg. Além de achar as suas estatísticas individuais no CSGO, você é guiado da melhor forma possível para te tornar um de um pro player. Não perca tempo, entre agora e faça o seu cadastro Dream Team.gg, o primeiro link da descrição. Antes do vídeo começar, eu quero dar um aviso muito bacana para você aí que sonha em ter uma faca no CSGO. Eu, junto com o meu amigo Saulo, estamos realizando um sorteio de uma adaga sombrias vanilla. Que, na minha opinião, das facas vanilas, essa é uma das mais bacanas porque ela não é acinzentada, ela é preta. É uma faca muito bacana, o resultado sai em alguns dias. E para participar do sorteio, é só se inscrever aqui no canal, dar like nesse vídeo, se inscrever no canal do Saulo. Na verdade, você entra aí num link que tá na descrição, um link do Glim, aí lá tem todas as entradas. É muito fácil, são poucas entradas. Então participa, porque todo mundo fala, ah, eu nunca vou ganhar um sorteio, nunca vai chegar a minha hora. Mas, mano, enquanto você tiver na sua mente que você não vai participar do sorteio porque você não vai ganhar, aí sim, você realmente nunca vai ganhar. Você tem que participar, tem que participar de vários, porque um dia chega a sua hora. E é isso aí, manos. Agora bora para o vídeo, porque hoje eu tenho muita coisa bacana para falar com vocês sobre o meu inventário, sobre o canal e sobre o mercado das skins. E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachul1337. Para quem não me conhece, eu me chamo Rian. E galera, estamos aqui para mais um vídeo de CSGO no canal. E hoje, um vídeo onde eu converso com vocês sobre o mundo das skins. Eu quero mostrar também o novo item do meu inventário, que é nada mais, nada menos que o item mais caro do meu inventário e também o item mais caro que eu já tive na história do meu canal, da minha Steam, de tudo. Bem, eu estou num mapinha aqui muito bacana. É realmente um mapinha muito bacana, velho. Eu achei aí na oficina e olha que da hora. Aqui atrás tem um helicóptero acidentado, tinha um cavalo aqui. Olha o cavelão. Será que tem para matar o cavalo? Não dá. Tá, ignora ali o cavalo. O cavalo falou comigo. Mas enfim, pessoal, para quem já é antigo no canal sabe que eu tenho uma série montando o inventário dos sonhos. Eu já tive uma série. Eu já fiz uma série montando o inventário completo só com skins na cor azul, na cor vermelha. E agora eu estou montando o inventário dos sonhos, que é nada mais, nada menos pegar as skins que eu mais gosto. Na maioria delas, High Cheer, ou seja, skins bem caras. Então, para quem não conhece essa série, eu vou mostrar o que eu já tenho. Bem, eu tenho aqui essa minha luvinha e essa minha faquinha. É uma Butterfly Safira e uma Pandora Box. A luva custa em torno de 1.700 dólares e essa faquinha custa em torno de 2.500 dólares. Ou seja, esse combo aqui, desses dois itens juntos, já valem mais de 4.000 dólares. Aí eu tenho também aqui a minha HAL, que custa uns 1.200, é uma HAL Factory New. Tenho aqui de CT a minha AWP Dragon Lore, que vale uns 1.700 dólares. Muitos itens, pessoal, muitos itens. Dos rifles aqui, eu não tenho outras skins. Por quê? Eu ainda farei um episódio pegando skins para todos os outros rifles que eu não tenho ainda. Porque até agora eu tenho de M4, de AWP, de AK-47, que é a que eu vou mostrar hoje. Mas não tenho skin, por exemplo, para Galil, para Famas. E eu vou mostrar tudinho em um episódio em breve aqui no canal. Mas eu tenho aqui já skins de SMG. Vocês podem ver, ó, skin para todas as SMGs. Pistolas também, como por exemplo a minha Blaze, que, mano, é a minha pistola preferida. Eu acho essa desert aqui demais, demais, demais mesmo. E, galera, para quem sonha em ter skins de CSGO, assim como eu, para quem quer começar seu inventário, mesmo que mais humilde, vocês têm que ser inteligentes. Não compra no mercado da Steam, porque, mano, lá é muito caro. Eu recomendo para vocês a Black Store. É a loja mais barata de skins de CSGO. Assista esse vídeo até o final. Depois entra na Black Store. O link da loja está no topo da descrição. E aí você visita lá, dá uma olhada nas skins. Eu tenho certeza que você vai achar alguma que você goste. E caso lá não tenha a que você procure, é só você chamá-los no Facebook ou no Twitter, e encomenda a skin e eles conseguem para você rapidinho. É só esperar aqueles sete dias de troca e eles te enviam, mano, numa boa. É uma loja confiável e usa o cupom CACHORRO, que você ganha mais desconto ainda e a skin fica mais barata, beleza? Galera, estamos aqui agora do lado TR e eu quero mostrar para vocês a minha skin, né? A minha nova skin, que, como eu disse, é a skin mais cara do meu inventário, mano. É uma skin, mano, muito, muito louca. Vocês já viram aí na thumbnail, né? No título e tal. Sem enrolação, pessoal. Tá aqui, AK-47, Fire Serpent, Factor New, Stat Track. Tem ali um detalhe, mano, que muda tudo. O Cronofoil na ponta da arma, que beleza, cara. Que beleza. Bem, galera, para quem não sabe, Cronofoil é esse sticker que está na ponta da AK-47. É um sticker um pouco carinho. Ele custa em torno aí de 200 dólares, porém, quando eu aplico ele na skin, a skin valoriza apenas 20 dólares. Então, esse sticker não está na Fire Serpent para valorizá-la. Não, valoriza, tipo, 20 dólares. Se fosse pensando no lucro, vale muito mais a pena deixar o sticker puro no inventário. Ela está custando, hoje, no mercado aí do CSGO, em torno de 15 mil reais. Eu não estou brincando. Ela está custando em torno de 15 mil reais. É o item mais caro do meu inventário. É mais caro que essa medusa, é mais caro que a Dragon Lord, do que a faca, do que tudo. Eu peguei ela lá no CS.money, eu encontrei essa skin lá, estava a Factory New, estava já com o sticker, então eu não tive que gastar quase 200 dólares no sticker para colar aqui na skin, não. Ela já veio com o sticker. Isso, mano, valeu muito mais a pena. E é o único item stat track do meu inventário, pessoal. Na verdade, de todo o meu inventário, eu vou pegar apenas dois itens stat track. Um, eu já tenho essa Fire Serpent. O outro, vocês não vão saber agora. Chuta aí qual é o próximo item que vocês acham que eu vou pegar stat track no meu inventário. Eu quero ver quem acerta. Galera, não só é o item mais caro do meu inventário, como é o rifle mais caro do CSGO, com exceção daquelas skins que são craftadas. Ou seja, se o cara pegar, sei lá, uma K47 Headline Stat Track e colocar quatro I-By-Powers, obviamente que ela vai ficar bem mais cara do que minha Fire Serpent. Só que eu estou falando aqui, pessoal, de skin pura. Também não conta as Casey Hardened Blue Gen, né, que é um pattern super raro. Existem poucas no mundo. Mas de rifles puros, podemos dizer. Esse daqui é o rifle mais caro que existe no CSGO. Não tem nenhum outro item. Não existe nenhuma outra skin de rifle mais cara do que essa daqui, pessoal. E, mano, curti demais, velho, curti demais. Admita aí que não está combinando tanto com a minha luva, com a minha faca. Mas eu ainda vou pegar outra luva, outra faca. Vou fazer diversos kits de luva e faca aqui no meu inventário. E sei lá, mano, eu curti, ó. Olha que da hora essa parte. Vamos jogar um braço direito para ver se a gente consegue dar umas balas aqui com essa K47? Eu acho que rola. Eu acho que... Vamos lá, galera. Braço direito aqui, começamos do CT. Queria começar de TR para já pegar a K e tentar dar umas balas, mas vamos mesmo assim. Ó, o cara já levou um ali no cimento. Boa, boa. Puxei agora MP5, pessoal. Vamos ver se a gente consegue dar umas balinhas aí com ela. Eu nunca joguei uma partida assim de braço direito, eu competivo com ela ainda. Então vamos ver o que a gente consegue fazer, velho. O que os caras lançou aqui? Matei. É, peguei, mas matei. Tá aqui na esquerda, tá aqui na esquerda já. Boa. Eu queria perder uns rounds para ter mais rounds de TR. Porque se eu fizer 8x0 aqui, vai ter, tipo, um roundzinho só de TR e a gente praticamente não vai jogar, né? Então aí não tem graça. Vou smocar ali. Acho que agora os caras vão pelo sapão. Vou te dar uma marcada aqui. Mano, acho que eles vão com o cimento. Devem um. Ui, foi mal. Tentei dar um antep. Tá, vacilei ali, mano. Tentei dar um antep, acabamos perdendo um round. Mas até que é bom para mim, porque é o que eu falei, mano. Eu quero ter mais rounds de TR. Então, se a gente perder um round de 70, não é tão bom assim, não. O cara já levou um. Acho que o outro vai tentar avançar aqui no sapão. A gente só crava. Mano, esse round aqui eu vou tentar dar só no scope, porque eu quero perder, velho. Eu quero jogar mais rounds de TR. Senão, não vai dar nem tempo de pegar K. Então vamos só fazer uns no scopes aqui. Só no scope do bom. A granada pode também, né? Granadinha pode, padrão. Ah, aí tá de brincadeira, né, mano? Até no scope eu acerto o bagulho. Aí não tem graça nenhuma. Ó, gente. Boa, boa, boa. Vai, só no scope de novo, hein? Só no scope padrão. Vou botar, já vai ali atrás. Aí a gente vai aqui, ó. Ah, o cara leva os dois, mano. Que isso? Vou pôr essa up aqui. Só quer outra agora, então. Só quer outra. Mano, o cara ainda morreu pro fogo. Sua mina escuta no som da escola. Peguei. Tá de sapão, sapão. Valeu. Nossa, pensei que tava sapão, velho. Quer ruxar pra cima de mim, irmão? Boa. Lembrando que aqui no canal, todos os dias, às 19 horas, tem vídeo novo. Então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias nesse horário para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Eu e o Rambo ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal, cachorro, 337. Falou! Na vida pode existir milhares, mas nenhuma vai ser como você. Que comigo o amor foi de verdade, que fez da minha vida acontecer. Eu troco a estrela por um becerro, eu troco aquela lua pelo seu olhar. Eu deixo de viver meu paraíso.